Tem coisas que nós esperamos que aconteça no nosso tempo, tem coisas que nós esperamos que naquela data vai acontecer, aí não acontece, nós nos sentimos frustrados, nosso coração fica triste, parece que não tem mais esperança, parece que agora é tarde demais, vem o cansaço, vem muitas vezes o medo, mas hoje Deus fala assim pra você, você ficará sabendo porque a benção ainda não chegou, você ficará sabendo e você vai saber o que fazer porque eu vou te dar direção e a mudança vai ser grande, vai mudar tudo. Quando Deus chega em nossas vidas, Ele dá a direção, Ele mostra a direção, Ele mostra e nós ficamos sabendo porque lá atrás não deu certo e porque muitas vezes parecia que estava tudo errado, Deus fala, Deus fala, eu estava no controle, Deus fala, pra você tem coisas que é espiritual e tem coisas, se acontecer agora, não vai ser algo bom pra tua vida, se não acontecer agora, não vai ser o que você esperava, não vai ser, porque muitas vezes parece que é a hora certa, parece que é o lugar certo, parece que tinha que ser agora, mas Deus fala, não filhão, no meu tempo as coisas são maiores, no meu tempo o milagre é maior, no meu tempo o que acontece é pra glória de Deus. Não é porque alguém te ajudou, não é porque alguém fez isso, mas é porque Deus agiu. Deus fala pra você o que aconteceu na tua vida, muitos vão ver o meu nome na tua vida, Muitos vão ver as minhas mãos na tua vida, muitos vão ver eu na tua casa, muitos vão ver eu na tua situação e na tua vida financeira, muitos vão ver eu na tua vida sentimental, Deus tá falando forte com alguém, Deus fala, não é porque não aconteceu na tua hora, não é porque não aconteceu na data que você marcou, não é porque não foi no tempo que você esperou que deu tudo errado, tá tudo no controle e vai chegar notícia, vai chegar resposta e você vai entender, você saberá por que que a benção não chegou, por que que a benção não chegou e Deus vai dizer pra você o que que você deve agora fazer, de agora em diante como você vai agir, você vai ver um milagre na tua vida, você vai ver um resultado grande na tua vida, na tua história, você vai ver a mudança na tua vida, olha pra mim, não temas, não temas porque aquele resultado não era o resultado de Deus, aquela resposta não era a resposta de Deus, a última palavra não vem da terra, está vindo de Deus pra tua vida, pra tua história, está vindo de Deus pra tua vida e pra tua história, a palavra de Deus fala que Marta mandou chamar Jesus, no tempo dela, na hora dela, porque Lárus estava muito enfermo, mas Jesus não veio e ela não entendeu por que não veio, ela não entendeu por que Jesus não veio, se mandou chamar, ele sabia que Lárus estava muito doente, quero falar pra você, ele sabe de tudo, não aconteceu ainda porque Deus tem o tempo dele e vai ser algo grande, não aconteceu ainda porque isso aí é espiritual, no tempo de Deus vai ser algo sobrenatural, não estou vendo tua história, vai acontecer sim, vai acontecer sim, Marta não entendeu, ela achou que Jesus não tinha se importado, que Jesus não tinha vindo naquela hora porque não ia vir mais, mas de repente ela ouviu uma notícia, o mestre está vindo aí, queridos, você vai ouvir essa notícia, sabe o que é o mestre vindo aí? As coisas vão mudar, as coisas vão reverter, vai ter resultado diferente, vai ter sonho sendo realizado, não vai morrer sonho não, parece que tudo estava perdido, porque Lá já fazia quatro dias que estava morto, mas de repente vem a notícia, vem a notícia da casa de Marta e Maria, o mestre está vindo aí, e ela se levantou, mas ela não se levantou com esperança não, ela se levantou achando que era tarde demais mesmo, ela foi até Jesus, se o Senhor tivesse vindo antes, o meu irmão não teria morrido, queridos, nosso tempo não é o tempo de Deus, o tempo da terra não é o tempo de Deus, o resultado dos homens não é o resultado de Deus, Deus está chegando com o resultado dele certo, com a resposta dele certa, na hora certa, aí Jesus olhou para ela e falou, Marta, se você crer, virás a glória de Deus, ele quis dizer para ela, isso aí é espiritual, eu estou no controle, se você crer, mesmo que teus olhos vejam tudo perdido, vai ver resultado, mesmo que teus olhos não vejam nada, vai ver, eu só falo para você, isso aí é espiritual, filho, isso está acontecendo espiritual, mesmo que você não está vendo nada, nada vai acontecer, mesmo que não tenha um sinal, vai acontecer, no nome de Jesus, quero falar algo para você, vai acontecer, aí Jesus falou para ela, me leva onde ela está, fale para mim onde ela está, hoje ele fala para você, só fale para mim o que está acontecendo, que você vai ter resposta, você vai ter uma direção aí nesse cenário, porque Jesus deu uma direção para ela, falou para ela, vamos até lá, chegando lá ele falou, tire a pedra, Jesus foi dando direção, foi falando para ela, tudo o que tinha que fazer, e ela ficou sabendo que não era o tempo dela, era o tempo de Deus, e ele foi dando direção, agora você vai tirar a pedra, e daí ela falou, Senhor, já faz quatro dias, você está cheirando mal, não tem, não tem mais como, não tem jeito, não adianta nem tirar a pedra, Deus falou para você, eu vou te orientar em tudo, e vai fazendo tudo, mesmo que pareça que não vai adiantar, mesmo que pareça que é tarde demais, tenha fé, e vai seguindo cada direção minha, e vai dar certo, e vai mudar tudo, aí ela pegou e falou, já faz quatro dias, que você está cheirando mal, Jesus falou para ela, Marta, já não falei para você, se você crer, você verá a glória de Deus, manda tirar a pedra, e ela mandou tirar a pedra, e Jesus deu a ordem, Lázaro, venha para fora, quero algo para você, Deus vai fazer, você ficar sabendo o que aconteceu, por que a bênção chegou, ele vai te dar direção, o que você deve fazer, você vai ver essa pedra saindo da frente, você vai ver o teu milagre chegando, você vai ver o que parecia não ter jeito acontecer, na tua vida, na tua história, e ali diante dos olhos de todos, Marta e Maria, viu Jesus fazendo um magre, viu lá saindo com vida, viu o que parecia perdido, Deus ressuscitando, assim vai ser na tua vida, na tua história, olhe para mim, Deus fala assim para você, você saberá, porque a bênção não chegou, você vai saber o que você deve fazer, eu vou te orientar em tudo, você vai ver a bênção chegando na tua vida, vai mudar tudo, você vai ver resultado chegando na tua vida, você vai ver notícia chegando na tua vida, o que era para fazer chorar não vai ser mais, o que era para fazer você passar vergonha não vai ser mais, não vai ter sonho enterrado, você vai ver as pedras saindo da tua frente, levanta a tua cabeça, enxuga as tuas lágrimas, como Jesus fez ali com Marta e Maria, ressuscitou o sonho dela, ressuscitou o Lázaro, Deus está chegando na tua história, para ressuscitar o teu sonho, não temas, não temas, não duvide, porque ele está aí na tua vida, ele está aí na tua história, e algo grande vai acontecer, talvez as notícias que chegou aí, que não tem mais jeito, talvez a notícia que chegou aí, parece que não tem mais jeito, e você fala, não entendo por que está demorando, tanto aconteceu isso, eu não entendo por que as coisas não mudam, eu não entendo por que esse resultado, eu não entendo por que as coisas, você está desse jeito, Deus fala assim, você saberá de tudo, e você vai ver as minhas mãos agindo na tua vida, você vai saber de tudo, você vai ver as minhas mãos agindo por você, e ali lá eu saio com vida, eles voltaram para casa, que era para ser, um futuro de tristeza, um futuro de lágrima, um futuro de choro, foi resposta de Deus na vida deles, foi um milagre para eles contar, Deus fala, não aconteceu até agora, porque vai ser um milagre muito grande, isso é espiritual, não aconteceu até agora, porque o que vai acontecer, vai ser algo grande, você vai ver as minhas mãos agindo aí por você, você vai ver as minhas mãos agindo ao teu favor, você vai ver as minhas mãos trabalhando ao teu favor, as coisas vão mudar, você vai ver resultado, não temos, não temos, não temos porque esse cenário aí não é para sempre, esse cenário não é para sempre não filhou, esse cenário não é para sempre não filhar, esse cenário aí não é para sempre não, vai ter mudança e vai ser mudança grande, Deus já te ouviu neste lugar, Deus já estendeu as mãos para você neste lugar, não temas, Deus já fez algo grande neste lugar, não temas, não temas porque é onde você estava cabeça baixa, vai começar a se levantar, aonde o olhar estava triste, vai começar a se alegrar, tem coisa de Deus grande chegando para a tua vida, tem coisa de Deus chegando para a tua história, eu quero ler a palavra de Deus e vou orar por você, você vai apresentar a Deus, aquilo que você não está entendendo porque ainda não aconteceu, aquilo que você não está entendendo porque ainda não mudou, vamos ver para o Deus que está, o Evangelho de João 11, a partir de 39, disse Jesus, tirai a pedra, mártima do defunto, disse Senhor, já cheira a mão, já é de quatro dias, disse Jesus, não te edito se creres, verás glória de Deus, faz assim com as tuas mãos, amado Deus de poder de graça, no nome de Jesus, apresenta os teus filhos ao Senhor, Pai, Pai amado, tem resultado no Pai que, muitas vezes nós não entendemos, tem notícia que nós não entendemos, tem situações, mas não entendemos porque as coisas não mudam, porque as coisas não acontecem, mas o Senhor hoje fala para essa pessoa, se você saberá, porque ainda não aconteceu, eu vou te dar direção em tudo, você vai saber o que fazer, e vai mudar tudo, você vai dizer, realmente, Deus sabia de tudo, realmente Deus estava no controle de tudo, amado Deus, eu abençoo o teu filho, eu abençoo meu Pai, essa área da vida deles, meu Pai, eu abençoo esses sonhos, esse projeto, eu abençoo meu Pai, a vida financeira, a vida sentimental, a vida espiritual, que o Senhor, meu Pai, venha colocar com as santas nois, que eles venham ver o teu mover grandemente, grandemente nessa área, o teu mover, abraço teus filhos, Pai, muda a história, eu quero falar algo para você, Deus está com você, Deus nunca te abandonou, Deus nunca te deixou, Deus não desistiu dos teus projetos, Deus não desistiu dos teus sonhos, por mais que não aconteceu no teu tempo, por mais que não aconteceu na data que você marcou, por mais que alguém te frustrou, Deus fala assim para você, estou chegando porque eu não te esqueci, estou chegando com notícia porque eu não te abandonei, estou chegando com notícia porque eu não desisti de você, amém queridos? Criando essa palavra, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, é gratuito, aperta a descrição na opção todas, terminando o vídeo, deixa o teu comentário, deixa o teu pedido de oração, coloque o seu comentário, Deus está chegando com a resposta da minha vida, amém? Fica com Deus, Deus abençoe.